Pegando aqui, ó, 964 pontos, todo mundo batendo a meta, grupos aí, salas de YouTube aí segurando stop aí de 400 pontos, derretendo, e a galera segurando stop, pegamos tudo, galera, que Deus abençoe, foi lá nas nossas marcações, todas as marcações respeitou, a leitura de fluxo respeitou, pegamos absolutamente tudo nesse índice maravilhoso aí, 860 pontos, fora os scalps, fora as operações, todas foram pra frente aí, as que não andou stop bem curtinho, é assim que é a nossa métrica, é assim que a gente opera, falta aí com dois contratinhos, sempre soltando a parcial curta e carregando um, sempre a mesma métrica, vem pro time, vem pro game, é stop curto, é alvo longa, é virada de chave, é day trade. Galera, sala em promoção R$99,00, indicadores em promoção R$599,00, ainda ganhou mês de sala, vem pro grupo VIP, vem treinar, vem estudar com a gente, vem pegar esse mercado todo dia maravilhoso, bora pra cima, 3 horas da tarde a gente tá de volta, vontade de ficar operando aqui o dia inteiro, o dia todo aqui, vamos bater 250 likes, pra gente sortear uma sala do Zoom sem delay, beleza? Traders, que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus, amém.